o pessoal e hoje aqui para vocês o review do hw16 o smartwatch dominion acho que é o mais queridinho aí da família hw que a gente tem hw12 hw22 que também já trouxe aqui para o canal e o hw16 então vamos descobrir tudo que esse smartwatch tem de legal aí para vocês fora essa tela animada que já é muito bacana beleza bora para o vídeo olá pessoal sejam bem-vindos ao canal eu sou o ed estamos aqui hoje com hw16 vou trazer o review dele aqui para vocês eu já trouxe o vídeo de apresentação desse smart aqui então se você quiser saber mais sobre a embalagem como ele vem os detalhes aí da caixa é só ver o vídeo que vai estar aparecendo aí no card para vocês bem aqui novamente vou ressaltar um detalhe que eu ressaltei aqui no box na apresentação dele que é o destaque para construção dele que é muito bom relógio muito bem construído sem colas aparentes sem rebarbas nada achei muito legal ele mantém o botãozinho aqui coroa tá e tem um botão aqui estampado na caixa dele aqui ó só que um botão estampado tá parece realmente um botão é verdadeiro mas é um botão fake só estampado aqui mas a estampa é muito bem feita então você olhando assim você não percebe que é um botão fake temos aqui o microfone e temos uma saída de áudio aqui desse lado aqui tá na verdade são duas saídas aqui porque ele até faz e recebe ligação então você já tem aí essa função que muita gente procura né um relógio que faz e recebe ligação eu acho que isso não é tão relevante porque como eu digo no dia a dia gente se você for fazer e receber ligação você vai estar dando o comando de áudio para o relógio então além do áudio de ligação obviamente sair aqui os áudios de WhatsApp é qualquer mídia que você vai ouvir vai sair pelo relógio quando ele tiver com a função de fazer e receber ligação ativada então você acaba vendo que essa função aí e outro você vai ter que estar falando sempre por viva voz então é uma função útil para quando você está por exemplo dirigindo você fala aí vou passar uma hora dirigindo não quero ficar pegando o celular aí você joga o comando para o relógio para você ter essa função aqui caso você receba alguma ligação porque também fazer ligação dirigindo não dá mas eu vou receber e atender pelo relógio é interessante então é uma função interessante para ser usada em alguns momentos bem voltando a falar do design dele aqui temos uma tela de 1.5 aqui 1.75 aliás estilo tela infinita que pega toda a caixa do relógio aqui bem bonita bem bacana ele tá aqui com a minha pulseira sempre aqui de teste essa versão preta que vem com a pulseira preta de silicone também muito macia mas como vocês veem aqui ele também troca pulseiras e essa aqui ficou bem legal para ele e daqui a pouco vou mostrar para você a tela que eu estilizei aqui que vai ficar muito mais legal ainda com essa pulseira então você tem a opção de comprar as mesmas pulseiras do Apple Watch seja de silicone como essa daqui no estilo da Nike ou pulseiras normais lisas ou aquela metálica também vai servir aqui para ele tá gente ele é IP67 tá não é nada para você ficar nadando piscina até porque como ele tem aqui microfone saída de áudio aqui isso pode entrar água então é suor respingos para os coisas leves nada de piscina e nada de banho principalmente por causa do vapor beleza e ele tem 44 milímetros é diferente aqui do hw12 que é 40 milímetros ele é igual hw22 que tem 44 milímetros tá e a gente tem aqui o botão coroa nele que é interativo em alguns menus não é 100% interativo por exemplo é 100% nível 13 não é 100% interativo mas ele é mais interativo do que esse aqui em relação a menus tá porque no nível 13 por exemplo se você fosse pegar um menu de configurações e for selecionar alguma coisa nas configurações você pode passar aqui pelo botão coroa e esse aqui não é em todos os menus que o botão coroa é ativo mas ele é funcional em alguns menos beleza já emendando aqui porque vamos falar aqui das quatro faces dele a gente tem essa aqui que é o principal atrativo desse smart que é a watch face animada do mínimo então a gente tem uma coisa fez bem bacana aqui que essa domínio animada mas você tem mais aqui que ficam aqui paradas nele mais 58 faces fixas tá e são cinco com a opção de uma cesta e que a personalizada igual a um que é do mínimo temos essa essa daqui você tá pegando a cor direito aqui no ó no zoom temos essa do mic que o pessoal gosta bacana depois eu vou botar nela para vocês verem tá essa aqui que é bem chatinha aqui está personalizável que eu já vou até colocar para vocês lá para mostrar olha que eu personalizei então ele personaliza assim lá no aplicativo você tem várias telas que entrou agora é eu recebi uma informação de que algumas estão sendo cobradas aí eu não confirmei ainda isso mas eu recebi essa informação hoje que eu estou gravando esse vídeo que algumas dessas telas estão sendo a é cobradas né para você baixar mas eu não tenho total certeza disso eu sei que muitas eram gratuitas para você tá baixando lá e você tem essa função aqui tá personalizando olha só como ficou bonita essa tela aqui vermelha tá com a pulseira é um lance também que eu digo para vocês quando vocês forem personalizar procura uma tela que combina aqui que tem é realmente é uma uma borda mais escura porque geralmente celular são escuros se você pegar a versão azul ou dependendo da pulseira que você tiver tenta procurar uma tela aí que combina bem com o estilo do relógio que você tá usando para ficar mais legal tá eu vou mostrar que é a outra do mickey tá para vocês é eu percebo aqui eu não sei se é o meu dedo que não tá muito é sensitivo mas às vezes pelo menos no hw-22 no hw-12 nossa demora para caramba para entrar na hora que eu aperto aqui isso aqui não tá acontecendo no hw-26 né no 16 aqui não tá acontecendo tô entrando mais rápido mas os outros eu tenho uma dificuldade muito grande no touch para acionar essa parte da tela aqui bem olha essa aqui do mickey que bacana né então essas telas aqui gente são fixas dele aquelas que eu mostrei para vocês tanto as mais que o pessoal mais gosta a domina a dominion e a do mickey que só vem nesse modelo hw-16 tá não vem no 12 e não o hw-22 tá essas telas aqui são exclusivas do hw-16 então um ponto legal para esse modelo aqui é bom bora falar agora sobre os atalhos dele tá então vamos ver o que ele tem de atalho aqui vamos lá puxando de cima para baixo a gente tem aqui aquela funçãozinha quando você tá com a parte de ligação né ativada para você silenciar ou eu desativar essa função de dar aquele poder que eu falei para vocês aí de som para o Bluetooth tá essa função aqui que é bem bacana né que a função que você deixa o modo de tela aqui sempre acesa com essa função ativada você tem que a tela principal sempre acesa obviamente você vai gastar uma bateria danada mas você tem essa opção aí né como ele é um smart já falando de bateria como ele é um smart que dura em termos de três quatro dias de bateria no uso mais mais razoável né ou de 234 sei lá se você ficar usando a tela ligada direta provavelmente ele vai durar um dia só mas isso também acontece com outros smart até com o Apple Watch né dependendo do modelo aí você consegue só um dia de bateria ou outros da linha Ivo também então é uma opção aí que fique para você deixar ou não acionado tá nós temos aqui também para você é travar a tela do relógio como eu já disse para quem tem criança alguém fica mexendo né em casa é isso é útil né para você não desconfiar nem ficar mexendo e desconfiar o relógio para desligar o modelo nós temos aqui do lado o menu para silenciar ele tá diferente dos outros modelos como HW12 que traz aqui aquele menu de lanterna esse aqui o 16 não tem lanterna tá gente no lugar da lanterna é esse de silenciar aqui que eu achei chato eu preferia ter a opção da lanterna que eu acho até útil em alguns momentos essa questão de ter a lanterna aqui não gostei desse negócio aqui de ter esse botão de silenciar não sei porque ele tirar não curti temos aqui a parte de configurações tá aqui uma outra coisa diferente que esse modelo traz todos os ícones dele tá são as funções são exatamente iguais os dos outros da família tá como HW12 por exemplo tá mas aquele traz os menos todo em azul no azulzinho clarinho aqui ó colocar aqui meio de lado para vocês verem a cor tá diferente tá não tá pegando muita cor mas a gente tem aqui ó escurecimento de tela é duração do tempo de quando você vira o pulso e acende a tela temos aqui o tempo que a tela fica ligada normal você pode escolher então você tem com aquele tá no brilho no segundo brilho e tem um excelente brilho de tela tá gente a configurações do telefone que justamente para você deixar ele mudo é vibração de discagem tudo para você configurar bacana tá temos aqui é a função de de levantar o pulso e acender a tela você tem essa opção de ativar no aplicativo e aqui modo não perturbe a questão de som e vibração então poucos tem essa função de som a vibração dele já não é muito forte tá então isso bem não é muito vontade mas você pode ativar a vibração aqui ou aumentar ou diminuir a intensidade mas já falando que a vibração dele não aumenta muito porque ela também não é muito forte então é bom você deixar sempre no máximo aqui opções de linguagem você pode estar escolhendo a sua linguagem preferida aí né já coloca no português direto aqui independente do aplicativo muitos modelos depende de você fazer a conexão com o aplicativo para ele pegar a linguagem esse não é o caso temos aqui é a parte de conexão telefone é onde você vai ver o código do aplicativo que ele trabalha com Word Fit Pro tem vídeo aqui no canal tá só do aplicativo né depois vocês podem dar uma olhada aí temos aqui é a parte de sempre você colocar na hora de travar a tela sobre reiniciar restauração de fábrica e desligar eu gosto muito disso aqui ó eu tenho alguns que não trazem nem reiniciação né isso aqui traz até é só traz ligar tem uns que tem que reiniciar pelo aplicativo esse aqui traz três três funções reiniciar restaurar de fábrica e desligar isso é bem bem interessante então na parte relação aos outros modelos os ícones aqui são todos no mesmo tom tomzinho azulzinho tal bacana mas eu acho do HW12 mais bonito que ele traz ícones são as mesmas funções mas com os ícones coloridos eu acho isso mais bacana lá tá bem aqui só para desligar tá então vamos a outro atalho arrastando aqui então dá a gente já estou de baixo para cima né então vamos arrastar de cima para baixo de baixo para cima você tem o atalho para mensagens que vai ficar aqui tá que ele vai notificar aí Instagram Facebook WhatsApp tá ele acumula um pouco de mensagens tá gente tipo assim se a pessoa for se ele começar a notificar uma pessoa manda mensagem do WhatsApp ele vai mostrar aí outra pessoa manda mensagem do WhatsApp ele mostra se começar a juntar mais mensagens ele já vai colocar assim para você que ele tem WhatsApp cinco mensagens então ele para de mostrar todas as mensagens se você não for lá e ver as mensagens para ele voltar a mostrar ele vai ficar falando que tem um acumulado de tantas mensagens ele para de notificar pessoalmente cada mensagem isso é uma coisa do aplicativo Word Fit Pro tá eu já vi aí outros comentários que se você instalar ele no aplicativo Word Fit 2.0 ele também funciona e ele notifica mensagens por mensagens porém você não tem a função de colocar foto que só Word Fit Pro tem a função dele aqui eu vou fazer um teste sobre isso vou trazer um vídeo aqui falando sobre esse detalhe também tá gente aqui arrastando da direita da esquerda para direita a gente tem aquele pronto legalzinho que adoro essa tela dividida aqui onde fica parecido os últimos quatro aplicativos que você adicionou aqui ó tô colocando de lado para vocês poderem focar bem a cor tá e onde você pode adicionar um número de SOS né para ser ligado e descado direto daqui caso você precisa esteja conectado obviamente com Bluetooth celular tá arrastando aqui da direita para a esquerda temos os atalhos para batimento cardíaco um resumo aqui de atividades passos quantas calorias o que você fez aqui aqui de atividades físicas temos previsão do tempo e temos aqui a opção de adicionar mais widgets né como controle de música é a leitura de acidente do sangue é aquele relaxamento e etc bom vamos voltar aqui bem os atalhos são esses daqui beleza bom então vamos agora para os menus dele né os apps que ele tem bem você vai acionar aqui pressionando o botão coroa eu tô aqui no menu colmeia dele ele tem três estilos de menu que é o colmeia o menu lista né bacaninha aqui e a novidade em relação aos outros da família HW que é o menu de 6 em 6 aqui os menus dos outros HW ele traz aquele menu de 9 em 9 app esse aqui traz no estilo do FK88 né para quem conhece o FK88 ou FK88 Lite que tem vídeo aqui no canal vai aparecer para vocês para as questões se quiserem conhecer tá ele traz esse menu aqui que você puxa arrastando de baixo para cima né de cima para baixo tal eu acho bem bonito acho menos moderno mais interessante tá bem bacana mesmo tá eu acho legal esse menu aqui então vamos mostrar para vocês aqui o que cada um desse aqui começando aqui vou começar por um aqui você escolher que onde tem configurações para começar começar a mostrar para vocês beleza vamos lá nós temos aqui o controle de música tá não temos controle de volume eu achei isso uma pena isso funciona quando você tiver com o Bluetooth conectado pelos dois caminhos né não só no aplicativo mas direto no Bluetooth do seu celular também tem que estar conectado direto no Bluetooth do celular para ter o controle de música além de estar conectado dentro do aplicativo temos aqui o atalho para mensagens tá que é de novo aquele atalho que a gente tem lá aqui embaixo tá temos aqui novamente o atalho a gente tem aqui ó controle de câmera também que você vai balançar o relógio para tirar foto temos calculadora bacana pessoal gosta de calculadora aqui no Smart não temos calendário então para quem olha aqui veio é um relógio da família Ivo aqui geralmente todo Ivo tem calendário esse não tem então é uma pena ele tem calculadora mas não tem calendário temos aqui o set que eu já mostrei tem por item para vocês né as suas definições dele temos a função aqui de pressão que eu ainda não descobri o que é isso se a pressão atmosférica e se for para que diabos você quer saber pressão atmosférica também não sei porque sanguíneo eu acho que não é não sei não 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 sei se a pressão sanguínea sei lá né não sei lá os valores não estão batendo aqui não dá para entender exatamente o que que se se é hora vocês não sei se vocês souberem o que que essa pressão aqui se é atmosfera que quer porque a sanguínea a gente vai ter aparecendo aqui logo mais tá temos aqui o monitoramento de sono é bacana tá temos aqui a parte de ligação tá só funciona se você tiver conectado via Bluetooth para você fazer a ligação com o telefone temos a previsão do tempo que não sei porque em alguns modelos alguns modelos não comigo às vezes entra às vezes não entra não sei se vocês tiverem se Smart tivesse problema também às vezes entra previsão às vezes não entra tá gente ó então temos aqui a parte de batimento cardíaco temos aqui ó esportes externos corrida ao ar livre ciclismo tal é abdominais tem coisa legal aqui ó para você fazer caminhada a pé montanhismo outros esportes que seria o que tipo academia coisas do tipo tá gente como ele não tem GPS ele não vai marcar a parte de distância de uma maneira exata então é mais para você ver calorias e batimentos durante o exercício mesmo tá só vou fazer já puxando o assunto só para mostrar aqui para vocês no ícone de baixo ele também tem esportes ó internos né que para você fazer uma corrida na esteira bicicleta indoor tal apesar dele ter piscina a gente não confie nisso tá não é para água mesmo só voltar aqui em cima como eu disse aqui a parte da pressão aqui sim a pressão arterial então o que será aquela outra pressão né digam aí aquela parte de relaxamento você ficar olhando esse símbolo aqui voltando para você relaxar respirar para quem consegue ter algum resultado com isso tá aqui eu já vi tá aqui você tem um resumo de das suas métricas né de exercícios você tem aqui a parte de cronômetro tá dando aqui você tem aqui o seu resumo de dados você tem esse atalho lá em cima também nas telas principais você tem aqui oxigênio do sangue tá e voltando aqui encerramos aqui no controle de música tá então são essas as principais funções dele quando você aciona o menu coméia parece que ele tem muito mais funções aqui é porque eles soltam algumas funções aqui ó alguns controles aqui ó separadamente tá só para tá dando controle de som por exemplo então eles soltam algumas coisas aqui separadamente no menu coméia para tá dando ideia de que ele tem mais funções não gente as funções são essas mesmas é que eles soltam alguns tipos de funções aqui em separado para você ter ideia reiniciar por exemplo aqui ó né para você ter uma ideia que tem mais funções ó volume coisas que não tem nos outros menus no nas outras questões de menus aqui ó aqui são menus mais diretos tá no começo coloca alguma coisa para tela ficar mais cheia em resumo eu achei que esse daqui é um dos melhores né da da família HW que acho que foi o que eu mais gostei né entre o 12 o 16 e o 22 eu gosto muito desse aqui por causa da tela animada dele do mínimo né o aplicativo é aquele que a gente já conhece né né ou o Fit Pro que eu tenho vídeo aqui no canal falando sobre ele aquele aplicativo do coraçãozinho colorido que é esse aqui né o Fit Pro tem vídeo aqui no canal só falando sobre ele tá gente então eu vou entrar aqui em méritos vai aparecer no card e se tiver curiosidade de saber como conectar seu celular como funciona esse aplicativo acessa os cards aí eu vou deixar na descrição do vídeo como esse aplicativo funciona bem então é isso se você gostou do vídeo deixe o seu like e se inscreva no canal e até o próximo vídeo fui